A visita que vai nos fazer aqui no estado do juiz Garzón, espanhol, oportuniza a toda a comunidade gaúcha de ter conhecimento de um outro modo de exercício do poder judiciário. Geralmente, quando um processo judicial é levado a juízo, ele envolve, ele nucleia um autor e um réu, alguém se queixando, alguém contestando e em torno de prova se dá uma sentença que resolve um conflito interindividual. A visita do juiz Garzón aqui, ela mostra que uma decisão judicial pode envolver todo o direito internacional e a contestação de toda uma maneira de o poder público se exercer num país, como aconteceu, por exemplo, na ordem de prisão do ditador Pinochet. Toda essa questão relacionada, portanto, com a postura do poder judiciário, a importância que esse poder tem, a participação do Ministério Público, os novos modos de conciliação que esse poder está tendo, vai trazer na visita do juiz Garzón, dia 17 deste mês, a possibilidade de se rever toda essa própria função do poder judiciário.